Primeiro então, doutor, foi ela? Foi pra ela que ele telefonou. A Maria Clara discou de novo pra última ligação e ela atendeu. Laura. Laura, e o que hirô é isso? Bastou. Não telefonemos. Ele sabia demais. O Marcos. Nós já chamamos a ambulância. Laura, nós já sabemos de quase tudo. O Marcos também estava com você na morte do doutor Lillian? Não. Não. Ele não teve nada. Eu vou contar tudo. Por que você matou o Linneu, Laura? Não era paranoia do Ubaldo. O Linneu tinha roubado a música dele. Darlene. Darlene, quando foi pedir a Cava da Fama... Pra livrar a cara do pai, o Adhemar... Ela disse que as provas da autoria da música... Tavam comigo. Eu quero essas provas. Eu te chamei aqui pra negociar com você. Eu coloquei um homem de minha confiança, tentando conseguir essas provas. Ele invadiu o seu apartamento duas vezes. Revirou tudo e não encontrou nada. Ele tem seguido você. Tentou entrar no apartamento da sua avó, mas... Ela não sai muito. Ele acabou de me telefonar, dizendo que é melhor desistir, que vai ser muito difícil. Por isso, eu quero negociar essas provas com você. O advogado tá me pressionando pra fazer um acordo e... E eu acho que nós dois, sozinhos, poderemos fazer um acordo melhor. Vamos lá. Quanto você quer por essas provas, sem enrolação? Quanto? Você é direto. Eu também sou. Trinta milhões de reais. Tá maluca? Três milhões é muito. Tá com as provas, aí? Claro que não. Eu também não tenho a menor intenção de fazer um acordo por baixo. Cinco milhões. Você sabe que as provas da autoria da música valem bem mais do que isso. Alô? Sim, Jair. O quê? Você conseguiu? Tá aí embaixo? Claro, some, some. A porta do elevador privativo tá destrancada. Pode subir, claro. Eu te espero. Quem é? Um amigo. Não, mas eu não quero que ninguém me veja aqui. Eu trabalhei muito nisso, tô há um ano dedicado a isso. E se a gente entrar num acordo, o Baldo e o advogado não podem saber que eu levei a grana sozinha. Ninguém pode me ver aqui. Ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Trabalhou bem. Eu te procuro depois. Quem era? Trabalhou bem como? Não é da sua conta. Onde é que nós estávamos? Negociando. Ah, sim. Você disse que essas provas valem mais de cinco milhões. No mínimo, vinte. Vinte? Quinze? Que tal? Nada. Como nada? Eu te disse que esse meu funcionário trabalha muito bem. Trabalha muito bem como? Quem era? O que é isso aí na sua mão? Ele... Ele resolveu fazer uma última tentativa na casa da sua avó e dessa vez ele teve sorte. Ela tinha acabado de sair. Ele conseguiu? A fita, a partitura e a ficha de inscrição. é... Laura... 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 Talvez você tenha que... nascer de novo... para fazer uma carreira de Maria Clara de Lis. Ou não? Não. Não, acho que nem isso. Tem gente que nasce para ser vencedora. e outras... nascem... para morrer na praia. Nada... Nada é o que você é agora. Estou de sozinha. Como a minha vida toda. O Marcos não... não teve nada com isso. Marcos... Mãe... Laura. Mãe... Mãe... Laura... Laura. Não, não. Você não precisava. Mais problema. A gente... A gente vai... A gente vai terminar junto. A gente vai... A gente vai terminar junto.